Vamos começar do jeito certo então, sabe por quê? A música é mais ou menos assim, ó Vai descendo, vai descendo, vai subindo, vai subindo Fazendo disputa, batendo com a bunda Mas esse é o Didi que nota por ser suca mulherosa Batendo com a bunda Batendo com a bunda Batendo com a bunda junto com a amiguinha Fazendo disputa, batendo com a bunda junto com a amiguinha Vai descendo, vai subindo Vai de frente pra outra vai começar a batalha Agora eu quero ver quem é que dá melhor sentada Agora eu quero ver quem é que dá melhor sentada Jogamos, jogamos, senta pra mim E pro menor pé Jogamos, jogamos, senta pra mim E pro menor pé E pro menor pé O bote tá trajadão, jaca machaca, elas vão ver O bote tá trajadão, jaca machaca, elas vão ver Meu senhor, que nóis, tu me fode, cara Nossa, 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 nossa Música Medi com pressão da sua pirou Apan Outro Medi com pressão da sua pirou Apan Outro Medi com pressão Toma na ruim Toma na, toma na, toma na Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer novinha vai subindo, novinha fazendo disputa batendo com a bunda, batendo com a bunda, batendo com a bunda, batendo com a bunda, batendo com a bunda junto com a amiguinha, fazendo disputa batendo com a bunda junto com amiguinha, vai descer, vai descer, vai descer na'minha vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, É Jake Knox. Eita porra. Cada um. Mete com pressão. Mete, 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 mete com pressão. Mete, 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 mete com pressão. Da só pirou, cadão. Mete com pressão. Da só pirou, cadão. De mete com pressão. Toma na pique, toma na pique, toma na pique. Mas esse é o Didi Que Nota, sucesso com a mulherada. Mais uma exclusiva Do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox AJ Kinox